Hello Mochilers, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a mineira Mária Cris Silva. Ela é fundadora da Boomi Vintage, que é um brechó daqui de Toronto, que é a mesma cidade que eu moro. Então, se você está assistindo esse episódio, além de ouvindo, você vai ver que eu estou aqui no brechó da Mária, chamada Boomi Vintage, e estamos gravando esse episódio pessoalmente com as xícarinhas do Moda na Mochila. Tchim, tchim! A xícara mais desejada da internet e mais exclusiva do que o working bag, eu falo. Essa xícara. Estamos aqui apreciando nossa aguinha, antes de começar. Hidratando-se. E eu acho que esse episódio de hoje vai ser muito legal para quem está um pouco querendo buscar algo novo, que expandir um pouco a mente em relação a trabalhar com moda, para aquelas pessoas que estão buscando algo além do design, ou já estão um pouco mais cansadas do design. Porque a Mária, ela estudou moda, ela é formada em design de moda, e já percebeu no início da faculdade que design não era praia dela. E, ao longo desse tempo, ela começou a colecionar experiências nas áreas de produção de moda, styling, marketing. Ela criou a própria agência dela, trabalhou para a Melissa com marketing. Até um belo dia, ela decidiu tirar um período sabático em Nova York, e foi lá, explorando os brechós maravilhosos de Nova York, que nasceu a Boomy Vintage. Então, se você quer saber como é que a Mária fez para furar a bolha da moda, mundo afora, e veio parar aqui em Toronto, pegue sua mochila e vamos viajar juntos pela trajetória da Mária. Mária, vamos lá, então. Deixa um oi aí para os mochilers, para os ouvintes. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast de hoje. Estou muito feliz com o convite. Muito obrigada. Eu acho que o Moda na Mochila, eu sou um pouco nova na plataforma, mas eu consegui já ouvir bastante episódios de outras pessoas, e acho que o que a Mária traz para a gente, com essa comunidade que ela tem, acho que o Moda na Mochila é um podcast bem diferente de todos os que eu já ouvi de moda, porque, além de trazer informação de moda, traz muitas histórias também. Acho que é isso que pega a gente, que a gente está ouvindo ali, a gente ouve uma hora de podcast, ou mais de uma hora, porque as histórias são muito interessantes e intrigantes, e a gente quer saber mais e mais sobre aquela pessoa que está lá sendo entrevistada. Então, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, fico muito feliz que você está maratonando os episódios. A gente se conhece há pouco tempo, mas vamos lá, já está bastante coisa para compartilhar aí. E eu queria deixar um agradecimento especial à Carol Melli, minha amiga, que introduziu a gente, né? Conectou a gente. Então, muito obrigada, Carol. Um beijo e eu continuo mandando mais participantes aí, mais convidados para o Moda na Mochila. E o mais interessante é que ela conectou a gente, e eu não conheço ela pessoalmente. Mentira! Não! Nossa! A gente precisa fazer esse encontro acontecer. Porque a gente se conheceu numa oportunidade muito random, assim. Aham. Porque a Carol, nós estudamos na mesma... Vamos chegar lá, mas estamos estudando no mesmo college aqui. E no college eles têm uma matéria do programa deles, que é gerenciar uma loja vintage dentro do college. E ela estava fazendo esse programa nesse semestre. E eu fui lá, porque eu também estava estudando lá, tenho o brechão aqui. Fui lá, comprei algumas coisas e marquei o Instagram deles. Ela começou a seguir, eu comecei a seguir, ela começou a seguir. E por algum motivo, ela viu num vídeo meu antigo, que quando eu fiz aniversário, eu postei no Insta do Boom, às vezes eu passo algumas coisas pessoais lá, que tinha um cartão escrito em português. E ela falou assim, opa, você é brasileira? Sim. E aí nós nos conectamos através do Instagram, mas ainda não conseguimos nos encontrar pessoalmente. É bem difícil identificar. E aí ela nos conectou com a Mari. A Mari já veio aqui na loja umas três vezes, e a gente ainda não se encontrou. É bem difícil identificar mesmo, porque todo o conteúdo é em inglês, né? Sim. Isso é uma coisa bem legal também de falar, que eu já venho conversando com outras pessoas que têm negócios digitais, ou até mesmo lojas, e passam por essa ideia, por esse pensamento, será que eu posto em português pra atrair meu público também? E no último episódio, até vou colocar na descrição aqui, que eu gravei com a Amanda Kirsch e com a Paula Luisa Ferro, falando sobre isso. E foi bem interessante. Elas falaram que elas preferem, hoje em dia, focar na língua inglesa, só porque elas vão atrair o público maior, e também porque é muito cansativo postar em várias línguas ao mesmo tempo. Então... Elas estão fazendo a transição, né? Eu vi esse episódio. Sim, exato. Bem nessa. Eu também queria pedir pra quem tá ouvindo aqui já deixar cinco estrelas no Spotify pra gente. Eu tô com uma meta aí de chegar a 200 estrelas no Spotify, então vai lá, dá a nota pra gente. E vamos começar com a história da Mary agora, então. E Mary, eu gosto de começar pelo presente, e eu queria que tu contasse um pouquinho mais pra gente como que é o teu dia a dia aqui em Toronto, sendo dona de um brechó e trabalhando full time, né? Trabalhando o tempo todo aqui, e ainda tendo um college, um estágio, que a gente vai chegar lá também, que é um estágio muito interessante, mas só quem chegar até o final vai saber como é que é. É, eu voltei a estudar, né? Então, assim, eu tô me sentindo na época que eu fazia, nos meus 20 anos, que eu fazia faculdade, trabalhava e fazia estágio. Então, tô nessa mesma fase que eu tava lá atrás. Meu dia a dia aqui, ele foi, ele tá numa fase agora que não foi sempre assim. Ele começou, tem mais ou menos uns três anos, uns quatro anos que eu tenho o booming, não como loja, porque ele começou, quando eu morava em Nova Iorque ainda, como um Instagram. Na verdade, eu tô no Depop, não sei se vocês conhecem, mas o Depop era um aplicativo muito famoso em Nova Iorque, como eu tava fazendo um sabático lá e comprando muitas coisas vintas, vamos chegar lá, mas... Sim. Então, eu comecei o booming no Depop, como uma coisa bem hobby, assim, bem só pra postar algumas coisas e estar ali na comunidade, também estudando como é que eles faziam e tudo. Quando eu mudei pra Toronto, na verdade, eu já vim com essa ideia de ter o boom aqui. Ter a loja não era o meu ponto principal, nunca foi, assim, o meu foco de ter a loja, mas tinha alguns lugares que você poderia... Você aluga uns espaços e você pode ter as suas coisas lá. Você paga uma FII, uma FII você... E eles vendem pra você e você só faz uma reposição. Então, esse foi o primeiro momento do boom aqui. Então, era muito simples, que eu só comprava algumas... E era um espaço muito pequeno, eu tinha duas araras. Nossa, e hoje tem uma, duas, três, quatro, não consigo contar e tem várias também no estoque, né? Tem várias no estoque. Então, era muito simples, porque eu só ia fazer uma reposição das coisas que tinham vendido. Eles faziam todo o processo de pegamento, operação, tudo. Junto com isso, comecei a fazer os markets, que são, no Brasil, de que a gente fala, as feiras, né? Os markets, agora está muito mais popular, mas já tinha uma pegada, assim, de você poder... Você vem e paga uma FII, você vai e participa, leva as suas coisas e passa o dia lá e você, né? Vai passar muita gente, você faz contatos, conhece muita gente e vende as suas coisas lá. Então, foi esse... E aí, nessa época, você começa a aumentar um pouco a operação, assim, porque acontecia em markets... Às vezes, eu fazia três por semana. Nossa, que cansativo. Nessa época, né? É. Então, era bem cansativo, assim, no sentido, assim, bem corrido, no sentido de a preparação para poder fazer o marketing. Então, você... Aí, já era uma... Já me demandava mais tempo para poder comprar mais estoque e mais... Mais trabalho, assim, físico de você estar fazendo aquela operação ali. É, o meu dia a dia... E hoje, o meu dia a dia, ele é... Eu estou responsável por tudo, mas eu já consigo hoje delegar algumas coisas. Tem uma parceira hoje aqui na loja também que ela tem algumas coisas, que ela vende algumas coisas aqui na loja. Eu abro o espaço para ela poder ter as coisas dela aqui. E a gente faz uma troca de que ela trabalha aqui. Então, a gente faz essa troca. Então, e com o... Indo para o college e agora com o estágio e com tudo isso acontecendo, eu estou um pouco... Eu não estou muito presente aqui no espaço físico da loja hoje, nesse momento. Aham. Entendi. Mas eu ainda tomo conta de muitas coisas. Eu ainda compro todas as... Faço toda a compra, faço uma parte das redes sociais também. E também trabalho na loja hoje, três dias. Nossa, bastante coisa. Bastante coisa. Muito obrigada por ter colocado um espaço na tua agenda super corrida aqui para essa entrevista. Estou muito grata. E eu queria voltar, então, agora para o início da tua trajetória, para entender quais foram as coisas mais marcantes que te trouxeram até aqui. E a minha primeira pergunta dessa parte do episódio é o que você queria ser quando você era criança? Quando eu era criança, eu queria ser aeromoça. Não foi difícil responder, porque eu sempre... Olha! Um full circle, né? Sim. Vamos falar disso depois, né? Vamos falar disso depois. Só quem ficar até o final vai saber. Sim. Eu era fascinada por aquele universo das aeromoças, como elas se vestiam, como elas andavam. Porque a gente via na televisão, assim, que eu nasci no interior, né? Então, assim, não tinha aeroporto, não tinha nada disso, mas via televisão, sei lá, em novelas, provavelmente. Mas eu era muito fascinada. Até a minha adolescência, assim, eu ainda era muito fascinada com esse mundo, assim, de viajar, de ser aeromoça e poder ir pra vários lugares. Um dia tá aqui, um dia tá, sei lá, em Paris, outro dia... Um mundo mesmo que você tá... Esse mundo nômade da aeromoça, né? Acho que eu era o meu... Acho que eu quis ser outras coisas também, talvez em algum momento, mas o mais marcante pra mim é o que eu queria ser aeromoça. Eu tenho uma recomendação de museu pra quem um dia for pra Washington, D.C., que é os museus do Smithsonian de ar e espaço, air and space. E eles têm uma exposição lá de uniformes de aeromoça e de... Comissários de bordo, no geral, pra ficar no... né? De comissários de bordo, muito interessante. E tem uma parte que eu nem pensava sobre isso, que é dos anos 60, que tinha os uniformes muito lindos, que eu acho lindos, lindíssimos. Só que aí eles explicam que tem uma parte não muito legal desses uniformes, que eles eram uniformes muito curtos, pareciam roupas, assim, de balada, sabe? E as aeromoças, elas eram obrigadas a usar isso pra atrair clientes, homens, que estavam indo a viagens a trabalho. Então, elas eram obrigadas a usar essas roupas que eram curtíssimas, não eram práticas pra quem era aeromoça, né? Então, achei muito interessante essa exposição. Me fez pensar, porque quando eu via imagens no Pinterest com essas roupinhas, eu falava, que tudo, eu acho lindo, porque é o meu estilo, assim, né? Mas quando a pessoa, quando a mulher é obrigada a usar essa roupa pra atrair o olhar masculino, não é muito legal. Então, recomendo esse hotel, esse museu, lá de Washington DC, que a gente tiver a oportunidade, é muito interessante. Então, como que surgiu essa vontade de trabalhar com moda? Talvez a gente possa pular, então, pra parte da escolha da universidade, que eu sei que você estudou design de moda. Como que foi essa escolha? Você tinha alguma outra opção em mente? Quando eu fui fazer, estudar design de moda, eu já tinha me formado em turismo. Eu acabei me formando em turismo. Olha só, viagem, turismo. Eu tava nessa vibe aí, de trabalhar com viagens, com turismo. Não virei aeromoça, mas ainda tava essa coisa latente assim, de viajar. E eu achava que me formar em turismo era uma possibilidade de viajar. E não sempre, porque também tem várias áreas do turismo. Acabei me formando em turismo, fiz quatro anos, mas eu nunca trabalhei na área. Acabei não trabalhando na área, eu era concursada antes de fazer, antes de terminar a minha faculdade de turismo. Eu até fiz intercâmbios também, fui estudar em Portugal quando eu estava fazendo turismo, que foi muito bacana. Então, mas voltei e voltei porque eu passei num concurso no Brasil, aí eu tive que voltar, aí decidi voltar, porque era uma oportunidade também interessante, naquela época, né? Mas no concurso em que área? Numa área administrativa, random, assim. Trabalhei nesse órgão público por cinco anos, e aí, lá que eu tive uma quarter life crisis, assim, e aí falei, não, preciso me movimentar, fazer uma coisa, assim, que eu tenha mais paixão, que eu tenha mais, que me traga mais inspiração. Eu já gostava muito de moda, eu, na verdade, antes de escolher moda, moda, eu gostava muito de design, eu ainda gosto muito de design imobiliário, design de interiores, gosto muito de design gráfico, faço um pouco de design gráfico também, já fiz bastante, assim, mais antes, uma parte da agência, em BH, e gostava muito de moda, era uma época que eu tava saindo muito, assim, com meu grupo de amigas, a gente badalava muito, e a gente se arrumava muito pra poder sair, então, eu comecei a me apaixonar mais, assim, por moda, e aí, eu tirei um ano sabático, também, pro meu primeiro ano sabático, e nesse ano, eu fiquei refletindo, assim, se eu ia pro design de interiores, pro design gráfico, ou pro design de moda, aí, em algum momento, eu eliminei o design gráfico, e fiquei entre design de interiores e design de moda, e acabei optando pelo design de moda, aí fiz, me formei em design de moda, na UNA, em BH, e foi muito, foi, pra mim, foi assim, foi muito esclarecedor sobre o que eu queria trabalhar, assim, futuramente, e eu, realmente, eu gostei muito do design de moda, do design de moda. Mas quando tu começou a fazer a faculdade de design de moda, tu tinha alguma profissão em mente, tu pensava, ah, eu vou ser estilista, ou tu tinha mais uma cabeça geral, assim, de entender o mercado? Não, normal, eu queria, eu entrei na faculdade de design de moda, a maioria das pessoas que entram na faculdade de moda, pelo menos na minha época, assim, a gente entra com essa, com esse desejo de criar coleções, né? Ainda mais porque é design de moda, né? Design de moda, exatamente. Até aqui no Canadá, por exemplo, tem, eu, assim, posso estar errada, mas parece que tem mais opções de cursos que não são só design de moda, tem de fashion business, tem de fashion merchandising, tem cursos mais amplos, assim, né? Mais específicos, né? É, mais específicos, mas não amplos. lá na minha cidade não tinha cursos, assim, de faculdade, tinham cursos menores, não, faculdade era sempre design de moda na minha região ali, né? Sim, na minha, em BH também era design de moda, não tinha outra especificação, assim, talvez marketing de moda, ou visual, você estudava isso dentro do design de moda, né? Aquela matéria ali. e entrei querendo ser estilista, fazer coleções, e ter minha marca, aquela, né? Aquele, era muito nova ainda, né? Então, você fica, você entra um pouco deslumbrada, assim, né? No design de moda, e você pensa que também é só aquilo, né? Você forma um design de moda, e você vai fazer só aquilo, só trabalhar numa marca, desenhar coleções, e, e não, né? Acho que o design de moda, a moda, a indústria da moda, ela é muito ampla. E aí, então, como é que foi a tua primeira experiência com o design, fora da faculdade? É, aí eu conheci Inês Ribeiro, que foi uma, uma, minha mentora, assim, vamos dizer, no meu início de, porque foi, já foi diferente, quando eu entrei pro design de moda, a, eu já falei, nossa, eu já vou conseguir, já quero tentar fazer um estágio, já, assim, assim que eu entrar na faculdade, já quero ter contato com o mercado, com pessoas, assim que eu entrar. E aí, eu conheci Inês Ribeiro, que ela era, uma estilista famosa na minha cidade, vocês já lembram da marca Vidibula? Sim! Vocês lembram? Lembro, super! A época de ouro da Vidibula, era a Inês Ribeiro como estilista. Então, e a Inês Ribeiro, ela já estava mais velha, assim, ela tinha muita experiência de mercado, mas ela não tinha estudo, ela não tinha faculdade. Então, ela foi pra faculdade, pra poder se formar ali, pra querer dar aula no futuro. Então, ela tinha que passar por aquele processo, pra ela poder dar aula no futuro. Então, nós conhecemos, e ela tinha um escritório de design em BH, que ela fazia consultorias, ela desenhava coleções, que nessa época, ela já não estava mais na Vidibula, mas ela tinha um escritório bacana, que ela fazia coleções pra outras marcas. Ela fazia, então, esse que era o trabalho dela. nos conhecemos, nos lidamos muito bem, somos amigas até hoje, hoje ela mora em Nova York, a gente ainda se fala, e estamos, assim, bem próximas. E ela... Ela trabalha com moda ainda? Ela trabalha com moda, e ela virou artista. Quem sabe, seja uma pessoa pra visitar, pra visitar, sempre pra Nova York. Sempre desenhou muito bem, então ela sempre teve essa vibe muito artística também. Então, ela foi pra esse caminho, assim, da arte. Eu acho muito legal que tu teve, já, essa ideia de trabalhar com moda o mais rápido possível, e eu fiz o mesmo também. Eu me formei no curso técnico de moda, no ensino médio, e consegui um emprego logo depois, e eu acho que isso validou que era aquilo mesmo que eu queria, e no teu caso, foi o que validou o que você não queria, né? Exatamente. Então, conta pra gente como é que foi. E aí, eu falei, eu me ofereci, falei assim, Inês, eu preciso fazer um estágio, eu posso ir pro escritório te ajudar em qualquer coisa que você precisar, de graça. E ela falou assim, não, vamos e tal, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, ela era muito simpática, e me colheu mesmo, assim, e aí, fui trabalhar com ela, já no primeiro semestre, eu acho, da faculdade, e cheguei lá, na época era Corel Draw ainda, né? Aí era fazer Tech Packs no Corel Draw, e não só isso, eu não sei como tá hoje o design, né? Quem desenvolve coleções, mas era muito, era muito assim, o que tá lá fora, vamos fazer aqui, e eu não entendi muito, muito, muito essa parte, assim, das vendas, né? Que a gente entra na faculdade um pouco assim, deslumbrada, querendo fazer, querendo desenhar, a gente vai pra um lado da moda, assim, que ela é um pouco lúdico, até, talvez, assim, você entra pra um escritório pra poder, né, trabalhar, é o oposto, é um lado muito comercial. Analítico, baseado em dados, e não só em gosto pessoal, sim, total. Exatamente, aí eu entrei, foi exatamente isso, era muito mais técnico do que eu imaginava, era mais números, mais técnico, eram desenhos muito técnicos, e eu já, já não curti fazer desenho técnico, eu assim, Eu adoro, eu sinto falta, faz muitos anos que eu não faço, desde que eu trabalho com matéria-prima, hoje em dia, né, com pesquisa, desenvolvimento, faz tempo que eu não mexo mais, e eu gostava. Tem umas meninas na minha sala também aqui, que elas, que elas curtem, que na minha sala é um pouco dividida, assim, então tem umas, uma galera que elas vieram do design, e trabalharam, eles curtem, e tem experiência, né, porque tem muitos também cargos que são pra isso, né, eu não posso me aplicar pra um cargo de design e tal, porque eu não tenho esse background. Então eu entrei no escritório, o nosso primeiro projeto, que eu comecei a ajudá-la, foi um projeto pra desenvolver uniformes pra Companhia Aérea Azul. Também? Caramba! Muito engraçado, né? Aham. Então, trabalhei com ela nesse projeto, foi super divertido, aí pegamos um projeto muito legal, que chamava Talentos do Brasil, e esse foi muito incrível, que era um projeto do governo, inclusive do Senac, eu acho, que contratava estilistas no Brasil inteiro, assim, pra desenvolver coleções, com comunidades, de lugares pequenos, que tinham algum talento, então, às vezes, na comunidade do Amazonas, eles faziam, tinham talento de fazer, de couro de peixe, tinha essa comunidade, aí você levava, aí o trabalho era você levar um estilista pra lá, pra ajudá-los a, a integrar o design, no que eles já tinham, o domínio de fazer. e aí pegamos uma comunidade em Minas, no interior de Minas, que eram de bordados, e aí desenvolvemos uma coleção linda, com essas mulheres que bordavam lá, e o trabalho foi pra Paris, aí fizemos uma saia, com o conceito da coleção que a gente criou, a saia foi, ganhou um prêmio lá, enfim, eu era assistente dela na época, né, então, eu ajudei bastante ela nesse projeto, foi muito marcante pra mim, e aí me encontrava com vários estilistas, né, da época, assim, que eram famosos em BH, BH tem uma indústria da moda bem grande, assim, então, foi, foi me conectando com pessoas, através dela, então, assim, acabei, o escritório dela, além de desenvolver coleções, ela também oferecia outros serviços, aí chegou um outro projeto, e aí chegando, né, os projetos, né, era basicamente três pessoas, quatro pessoas, e no escritório, aí chegou um outro projeto, que foi desenvolver o catálogo, pra uma coleção, que ela tinha desenhado, e isso que era bacana, porque cada dia era diferente, assim, bem dinâmico, bem dinâmico, e aí, eu falei, beleza, eu nunca tinha feito produção de moda na vida, foi a minha primeira vez, assim, nesse catálogo, foi bem marcante, foi o meu primeiro, assim, e aí, eu, eu me saí muito bem nessa organização, fazer produção executiva, que é, que era basicamente, né, organizar pra que tudo aconteça, no horário certo, no lugar certo, com tudo que a gente precisa pra aquele momento, e aí, me apaixonei, falei, é isso que eu quero fazer na moda, que tudo, quero fazer, quero, trabalhar com, mais com imagem de moda, produção de moda, produção executiva, como, eventualmente, mais, um pouco mais tarde, como stylist também, porque aí você vai, integrando, essas, esses talentos, no seu dia a dia, você vai, cada vez mais, se desenvolvendo ali, ficando mais experto, você vai, você vai incluindo, várias coisas, naquilo lindo, e quando você vê, você consegue, tanto, ser uma produtora executiva, de um trabalho maior, ou pequeno, ou grande, mas também, você pode, você pode fazer só o stylist, para que ela, para que ele, shooting, sim, então, assim, e acabou que, trabalhei com, em alguns projetos, do escritório dela, nessa, nessa área, mais desenvolvimento de catálogos, e imagem de moda, e depois, ela foi, ela se mudou para Nova York, pela primeira vez, eu acho, ela ia muito a Nova York, quando eu fazia pesquisa, e tal, mas ela, queria fazer, queria se mudar para Nova York, e acabou, aí acabou que, alguns clientes, que eram no escritório, nessa área, nessa área de imagem de moda, eles, eu tinha contato com eles, também, e aí, nessa época, também, já fui tentando fazer, outras coisas, por mim mesmo, com tantas pessoas, vamos fazer um, um shooting, a gente juntava, naquela época, era muito, assim, muito natural, juntava, a gente se juntava, estudantes, assim, vamos fazer um, um projeto, vamos fazer um shooting, vamos chamar modelo, vamos chamar um fotógrafo, para fazer portfólio mesmo, para fazer portfólio, exatamente, e aí, você vai, fazendo mais networking, conhecendo mais pessoas, e aí, ela mudou, se mudou para Nova York, eu estava já fazendo algum treto sozinha, com outras marcas e tal, e algumas marcas que ela trabalhava, me procuraram, para fazer, continuar fazendo os catálogos, também. Então, foi meio que natural, essa tua veia empreendedora, esse teu caminho empreendedor, ou tu diria que, desde o início, desde o início, já da tua carreira, tu tinha essa vontade, de ter o teu próprio negócio, como que foi, o início da tua vida empreendedora? Não, acho que foi de forma natural mesmo, assim, eu tenho, eu tenho uma personalidade, mais empreendedora, eu diria assim, mas aconteceu também, de uma forma mais natural, as coisas foram acontecendo, as coisas foram acontecendo, e eu fui conseguindo, assim, e fui me vendo, assim, e fui gostando, fui me dando bem, nesse meio, assim, de ser empreendedora, né, na época, assim, de oferecer seus serviços, para essas marcas, né, e era uma coisa nova também, não era uma coisa muito usual, da época, quando a gente abriu a agência e tudo, era uma coisa nova, a gente abriu esse setor, pensando, vamos atender marcas de moda, né, então, assim, e quais serviços que tu oferecia, na tua agência? Começamos mais com imagem de moda, a gente desenvolvia catálogos, e aí, a gente desenvolvia todo, desde o conceito do catálogo, na época, a gente fazia catálogo ainda, desde o conceito do catálogo, até... Acho que marcas grandes ainda fazem, não? Acho que sim. Sim, né? Acho que ainda tem uma indústria, que ainda trabalha com print, talvez até em outros formatos, em maiores e tal, mas na época, era muito comum, uma marca, desenvolvia coleção, e aí, ia para a parte, fazer o catálogo, e aí, fazer o catálogo, a gente conseguia entregar, desde o desenvolvimento do conceito, integrar o conceito, que eles desenvolveram, na coleção, para a imagem do catálogo, até o catálogo impresso, então, a gente conseguia acompanhar todos os processos. Muito bem. Então, começava ali no conceito, aí, depois, ia mais a produção executiva, de mesmo fotografar o catálogo, quem que vai ser o modelo, quem que vai ser o fotógrafo, aonde vamos fotografar, que dia, na rua, ou no estúdio, quantas peças, quanto tempo a gente vai gastar, tudo isso, e depois, o pós-potenciamento das imagens, que aí, gera outro fluxo, assim, outro flow, e aí, gráfica, aí, formato, qual formato, qual papel, qual acabamento, toda essa parte também. Sim, e aí, nesse meio tempo, você também decidiu fazer uma padronização em branding, né? Sim, aí ficamos com o escritório, alguns anos, talvez uns quatro anos, mais ou menos, o escritório, era eu e Albert, éramos dois amigos, ainda somos amigos, mas agora, ele mora no Brasil, e eu tô morando aqui, mas éramos muito amigos, e começamos o escritório juntos, porque ele é formado em publicidade. Entendi. E eu em moda, então, assim, era uma combinação perfeita, porque, onde um não conseguia chegar, o outro conseguia chegar. Então, É o que falam, né? Quando você procura um sócio, você tem que procurar uma pessoa que complemente suas habilidades, e não alguém que faça as mesmas coisas que você, né? Exatamente. Então, nós dois juntos, trabalhamos por bastante tempo, e, e aí começou, antes da minha pós em branding, além dos catálogos, tava começando aquela fase, que as marcas estavam entrando nas redes sociais, que ainda era o Facebook, a página do Facebook. Então, começava aquela, aí começava a gerenciar as páginas, os Facebooks das marcas, criar o Instagram delas, entrar com as marcas nesse espaço mais digital, assim, que elas estavam vindo de um espaço mais analógico, Do catálogo, da imagem ali. Aí oferecíamos esse serviço também de desenvolver as redes sociais das marcas, aí, se elas precisavam de um lançamento de uma coleção, desenvolvíamos o evento de lançamento da coleção. E aí é um outro, uma outra produção executiva, né, porque aí quem vai fotografar, quem vai ser convidado, todo esse processo que a gente alinhava com a marca. Então, isso era, eu adorava fazer os eventos de, de lançamento. É um pouco, no Brasil é um pouquinho diferente, porque a gente é muito multitasking, assim, né, se você vai aprendendo e você vai também, depende, né, do tamanho da marca, se é uma marca menor, você vai ajudando ela em outros pontos também, você vai aprendendo com isso. Então, chegou um ponto que a gente estava fazendo, eu estava fazendo PR para as marcas. Nossa! Porque eu trabalhei em uma... Quantas pessoas tinha na equipe? Quatro. Quatro? Uhum. Tu tá falando, eu pensei que tivesse tanto, umas 20 pessoas, com certeza. Não, quatro. Caramba! A gente dava conta de, teve uma época que a gente dava conta de, sei lá, de 10 marcas, 15 marcas, quatro pessoas. Porque algumas coisas são sazonais também. E às vezes é muito assim, você tá muito... Coleção, né? Então, saiu a coleção, você tá muito apertado. Mas aí passa um tempo que não tem coleção. Aí tem outras coisas para fazer, tem redes sociais, tem eventos, tem PR, tem ações para marcas. Então, era meio dinâmico, assim. Vocês participavam muito de semanas de moda, no Brasil, por conta das marcas, como que era essa parte glamurosa? Sim. Do trabalho. Sim, a gente tem o Minas Trend, em BH, que é bem famoso, e é um evento bem grande, hoje em dia. Então, a gente participava do Minas Trend, já trabalhamos, já trabalhei no Minas Trend também, e teve uma época que eu fazia assessoria de imprensa para uma assessora de imprensa. Então, eu fiz duas edições com a Heloísa Aline, ela era uma... ainda somos amigas, assim, vamos dizer, eu fiz estágio com a Heloísa Aline, ela era uma jornalista do Estado de Minas, em BH, e ela tinha essa empresa de assessoria de imprensa. Então, com ela que eu aprendi essa parte de assessoria de imprensa. Então, eu fiz bastantes eventos com elas, eventos grandes, H-Stern, vários eventos, várias marcas em BH, e você vai conhecendo pessoas, você vai pegando como que você faz as coisas, as pessoas começam a te conhecer. em algum momento, você passa a convidar aquelas pessoas para os seus eventos também, e aí, além das clientes, então, isso também foi uma época muito boa, assim, de assessoria de imprensa. E como que foi, assim, depois de todo esse período de trabalhar no escritório, super, super, assim, com tantos trabalhos ao mesmo tempo, e vivendo essa parte glamurosa de ter contato com várias pessoas, e ter contato com vários eventos, como que foi essa transição do imprensorismo para o trabalho corporativo, de novo, na Melissa? porque ela foi um pouco integrada com o escritório também, porque eu não era, eu era contratada da Melissa, então, o processo, entendeu, de eu ir para a Melissa, ele foi, de uma forma natural, eu prestei um serviço para eles primeiro, pela agência, pela agência, e aí depois a gente estreitou os laços, e aí eu fui para fazer, eu fui para o marketing deles em BH, porque a Melissa é muito grande, tem muitos membros, e nessa época eles precisavam de alguém em BH, para, eles estavam no processo de encontrar o público deles, o público certo deles, assim, porque a Melissa, ela veio, ela é uma marca, tem mais de 30 anos, né, então, em algum momento, eles passam por transformações, e eles estavam nessa transformação, de buscar esse público deles, que, porque a Melissa começou como uma marca mais popular, eles estavam transitando, um modelo só, sim, era só, tinha um modelo nos anos 80 e tal, e aí começou a expandir muito para, para shoppings de muito movimento, shoppings mais afastados de centros urbanos, e tal, e aí acabou que teve essa imagem da Melissa, um produto popular, e aí estava nessa transição, de mudar para um produto mais, para uma outra prateleira, vamos dizer assim, né, e, e, e é muito difícil para eles alcançarem, é, esse público que eles querem, estando no sul, ou no rio, ou em outros lugares, então, eles precisavam de pessoas nessas cidades, que conheciam o público, que eles queriam, a, atingir, e tudo mais, para conseguir, processar essa informação que vinha de lá, para cá, então, assim, a, a minha ida para a Melissa, foi muito estratégica, no sentido de, de conectar a marca, com a, com o público certo dela, então, assim, foi muito interessante, porque quando eu entrei lá, eles estavam apostando em um público também diferente, apostando em um público de classe A, que não se conectava muito com o produto ali em si, e gastando muito dinheiro em marketing para um público que não era o que estava, que tinha, que consumia o produto, entendeu? então, quando eu entrei, foi muito esclarecedor para mim, assim, parece que estava escrito, assim, nas estrelas, assim, quem que, porque, na verdade, eu era o público da marca nessa época que eles estavam procurando, então, foi muito fácil para mim, é, conseguir entender esse, esse branding que eles queriam, quem eles queriam atingir, conectar, né, criar estratégias para conectar a marca com essas pessoas, então, na Melissa foi muito interessante, porque, ah, foi quando você, eles, várias coisas se abriram no sentido, ah, que eu comecei, na Melissa foi muito interessante, porque foi quando eu, foi quando eu passei a lidar com coisas muito maiores, que eu lidava antes da Melissa, em projetos anteriores, né, eu lidava com projetos grandes, também com marcas grandes, mas a Melissa era uma potência, assim, era assim, olha, você tem 50 mil para poder fazer um evento mês que vem, aí eu falo, nossa, 50 mil, tipo assim, é muito, tem que gastar tudo, tem que gastar tudo, tipo assim, eu nunca tinha lidado com aquele, com aquele volume, assim, de budget, e aí quando você tem, eu já fazia tanta coisa com tão pouco, tinha um professor meu de marketing na faculdade, que ele falava muito disso, ele teve agência também de marketing, e ele trabalhou em empresas grandes, enormes, lá do sul do Brasil, e aí ele falou que ele gostava, ele descobriu que ele gostou mais de ser funcionário, em empresas grandes, porque ele tinha um budget maior, para fazer campanhas enormes, fazer coisas que eram revolucionárias, assim, no mercado, comparando quando ele trabalhava em uma empresa menor, tinha a própria agência dele, atendia clientes menores, então ele descobriu que ele gostava de ter esse outro lado, né, é muito interessante isso, tem uma outra amiga minha também, que ela é fashion buyer, eu até entrevistei ela recentemente, e alguém estava perguntando para ela esses dias, mas, porque ela falou que eles dão um budget, né, para ela gastar e comprar as peças para preencher a loja, e aí alguém perguntou, mas e se tu falar, não, não precisa tudo isso, eu consigo fazer... Com menos. É, fazer com menos, não, não tem essa, tem que gastar. É, não, foi, caiu assim, como uma luva, porque trabalhando com empresas menores, você consegue ajeitar tudo ali, para você, você consegue entregar um bom resultado, gastando, assim, o que a empresa pode pagar, vamos dizer assim, né, e na Melissa, aí eu me senti muito preparada, assim, quando veio aquele, aquele, aquele novo cenário, assim, que se abriu para mim, foi muito interessante, porque eu estava, parece que eu estava pronta para aquele, para aquele ali, eu falei assim, tá, tá bom, tipo, e aí foi muito interessante, porque você consegue, aí os resultados também vêm, né, porque quando você tem mais budget, você pode investir nisso, naquilo, você consegue, a, contratar, tipo assim, pessoas com, que, por exemplo, um fotógrafo, aí uma marca não consegue contratar, aquele fotógrafo top, então agora você pode, e como, e quando você consegue, tipo assim, alinhar esse time, assim, de peso, o resultado é, realmente assim, é outro, é um resultado incrível, e... Até hoje eles são bem regionais, né, porque eu conheço, já travessei outras pessoas, que trabalharam com a Melissa, em trabalhos freelancer, assim, tem a Amanda Gaio, ela tem uma agência chamada AG, ela mora em Nova York, sim, e ela e o marido dela fazem campanhas para a Melissa lá em Nova York, tem outra pessoa que eu entrevistei, o Guilherme, ele trabalhava em uma empresa lá do sul, lá do Rio Grande do Sul, e ele fez campanhas para a Melissa também, hoje em dia ele mora na Itália, então, eles têm bastante esse aspecto de trabalhar regional, assim, né, a questão do marketing, né, muito legal. Sim, hoje a gente fala muito disso, né, do marketing regional, mas acho que a Melissa já tem isso, já percebeu, né, essa necessidade, muito lá atrás, e eles realmente investem nessas, nessas, nessas pessoas, que vão conseguir ler aquele mercado específico, para eles, assim. Demais. É, então, assim, fiquei com eles, fiquei na Melissa, quatro anos, nossa, muito feliz, assim, foi uma trajetória muito interessante lá, no meu primeiro ou no segundo ano, ganhei dois prêmios, ganhamos, né, dois prêmios, uau, porque além dessas ações, que eram mais estratégicas, tinham também os clubes, né, então, tomava conta também dos clubes, que eram, acho que, doze, só em BH, então, desenvolvia, eu estava assim, eu estava numa fase, assim, muito criativa, e foi só entregando, 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 foi muito bom, e, então, assim, ganhamos um prêmio de melhor evento, aí os clubes, os clubes concorrem entre todos os clubes do Brasil, mas o que, eu não lembro o que era, existe aí nos clubes? É, chama Clube Melissa, a loja chama Clube Melissa, a loja Clube Melissa, sim, sim, ah, entendi, sei que fosse algo à parte. É, porque tem a marca, né, a Melissa, tem as lojas que se chamam Clube Melissa, então, também, coordenava esse marketing das lojas do clube, e fazia os eventos gerais, que tinha alguns eventos que eles eram em BH, mas não era para os clubes, era um evento maior separado dos clubes. Nossa, muito legal. Foi muito legal. Em que momento da tua carreira que tu tava, quando sentiu essa vontade de retomar aquele sonho, de explorar o mundo, e viajar, você já comentou que fez um intercâmbio em Portugal, durante essa época ali da faculdade de turismo, em que momento que tu tava na tua carreira, quando surgiu essa vontade do bichinho, começou a te picar de novo? Tava tudo indo bem, assim, eu já tava trabalhando com moda, mais ou menos, nessa trajetória aí, trabalhando, tendo o próprio negócio, trabalhando com marcas maiores, e já tinha mais ou menos uns oito anos, quase dez anos, e aí, aí foi o momento que eu desiludi da moda. Opa! Na época, acho que acontece isso com muitas pessoas trabalhando na moda, eu sempre vejo, assim, esses ciclos, né, esses ciclos, eles acontecem, e acho que eles são necessários também, porque te faz também, às vezes você tá muito confortável com o que você tá fazendo, e aí, pelo fato de você estar confortável, você, a sua inspiração, ela cai um pouco. Fica somatomático, de fazer coleção atrás de coleção, campanha atrás de campanha, sim. Então, eu já não tava me vendo, assim, mais, assim, naquele, naquele ambiente, assim, eu queria, né, sair um pouco, assim, daquele ambiente da moda, pra ver, assim, o que que eu sentia, pra onde que eu ia, se eu ia continuar trabalhando com moda, se eu não ia, eu sempre, eu sempre, eu sempre tive no fundinho, assim, ah, eu quero continuar trabalhando com moda, mas eu não sabia como ainda, eu queria dar uma mudada, assim, queria dar uma, sacolejada, pra ver, assim, pra onde que eu ia. Tinha alguma coisa específica que te incomodava? Acho que sim, acho que depois de muito tempo trabalhando, assim, com moda, e nessa área especificamente que eu trabalhava, acho que, muita, um cansado, um cansado um pouco mental, assim, e também, essa, de lidar com, eu tava um pouco, assim, cansada de lidar com pessoas, de lidar com projetos, de lidar com, ah, é um pouco estressante a parte da, eu comecei a achar um pouco, ah, estressante mesmo, a parte de lidar com, com a expectativa do seu cliente, porque teve uma época que a agência tinha mais gente, e aí, aí, e eu era aquela ponte, né, entre o cliente, e as pessoas que trabalhavam no meu time. e acaba deixando de fazer coisas que te levaram até aquele caminho, né? Sim. Por exemplo, digamos que, eu tenho meu podcast, e aí, ele cresce de um jeito, que eu tenho que, talvez, deixar de fazer podcast, fazer outras coisas, sim. Não faz muito sentido, porque eu comecei isso aqui, porque eu quero fazer podcast, né? Imagino que com muitas pessoas aconteça isso, que elas começam a empresa porque elas gostam de fazer design de moda, e aí, conforme tu cresce, tu acaba contratando pessoas para fazer design de moda por você, e não é aquilo que você mais gostava, né? Quem sabe seja isso. É, acho que pode ser isso. E acho que você precisa de uns breaks, assim, também, sabe? Acho que eles são necessários, eles são importantes para você refletir, para você ver, né, o que você já construiu, o que você quer, e às vezes está naquele dia a dia, no corre-corre do dia a dia, você não tem tempo de parar para poder refletir, né, sobre essas mudanças que você quer fazer. Então, eu comecei a ficar um pouco, desinspirada, vamos dizer assim, desinspirada da moda, e aí decidi passar um ano em Nova York, na cidade que mais tem moda, né? Foi um pouco assim, mas eu fui para outras razões também, mas foi meio que um ano sabático, assim. Eu ainda trabalhei lá por três meses, na época. Não foi Toronto, então, a primeira vez? Eu vim para Toronto, porque é a segunda vez que eu moro em Toronto, mas na primeira vez que eu vim para Toronto, não vim para me mudar para Toronto. Eu realmente vim só para passar três meses, antes de Nova York. Antes de Nova York. Tá. Exatamente. Vim para Toronto antes de Nova York. Isso. E vim para Toronto para passar, assim, três meses. Nessa época, eu já trabalhava, meu serviço já era mais digital. Nessa época, as redes sociais já estavam bastante, assim, desenvolvidas para as marcas, e aí eu já consegui fazer um trabalho mais digital, reduziu um pouco, saí um pouco da parte. Então, foi meio que uma transformação, assim. Comecei fazendo muito catálogo. Esse mercado, ele não parou, mas ele deu uma... Da forma que a gente fazia, ele se transformou. E aí, as marcas pegaram muito forte nas redes sociais, no digital, para as marcas de moda. E aí, com a pós em branding, eu comecei também a pegar, ir para esse outro lado da moda, assim, que era uma coisa mais de branding, desenvolver branding para as marcas, mais conceitual, mais uma coisa mais digital também, assim. E eu consegui trabalhar... Quando eu vim para cá, pela primeira vez, consegui trabalhar... Eu já trabalhava home office. Já fazia home office. Então, eu consegui ficar três meses aqui, inicialmente três meses, e depois mudei para seis meses, trabalhando mais home office para o Brasil. Ah, legal. É, isso foi bem bom. Muito bom. Foi muito bom. Porque já fazia tudo ali, já podia aproveitar, e também estava trabalhando. Em Nova York, foi a mesma coisa. Você também estava fazendo home office, trabalhando com empresas no Brasil. E como que surgiu essa ideia, então, de começar a trabalhar com roupas, com coisas físicas, que você antes trabalhava só com computador? Sim. Aí, quando eu... Quando eu me mudei para Nova York, eu continuei trabalhando por três meses ainda, para as marcas que eu trabalhava no Brasil. Em algum momento, porque nessa época eu fazia fix-bit, né? Eu estava meio que saindo da Melissa, assim, e peguei a fix-bit logo depois que eu me mudei, voltei de Toronto, na verdade. Vou só explicar. A fix-bit foi um projeto muito interessante, que eu trabalhei em BH com a Polly Bettencourt e com o Marcos Brasil. Eu fiquei em Toronto seis meses, voltei, estava meio que num outro momento, assim, de mudar um pouco. Aí foi a época que... Eu ainda estava na Melissa, ainda, mas com menos responsabilidades ali, fui reduzindo as responsabilidades, e com outras marcas. E a Polly e o Marcos lançaram a fix-bit em BH, que foi um projeto muito vanguardista para BH. Eu achei, assim, foi muito interessante. Eles trouxeram um conceito de... Fugiu a palavra. Deixa eu ver aqui. Personal stylist online. Foi um projeto muito interessante, muito vanguardista, que eles trouxeram esse conceito de personal stylist para o online. E o que foi muito interessante, porque eles faziam um full circle no serviço deles. Então, qualquer pessoa do Brasil poderia entrar no site e tem ali, né, um cadastro, um formulário que a pessoa, que a cliente preenche, que vai trazer para o stylist que está lá no nosso escritório, no escritório da fix-bit, os dados dela, com as preferências, com o que ela mais gosta, medidas e tal. E ali, eles têm um estoque, né, eles têm um estoque para poder, aquele stylist, desenvolver uma caixa personalizada com as preferências da cliente, uma caixa personalizada de acordo com as informações que essa cliente deu para a gente. E aí, o stylist vai simplesmente montar ali uma caixa linda, personalizada para a cliente e mandar para a casa dela. Ela poderia experimentar e só pagar o que ela fosse ficar. Então, isso na época foi muito vanguardista, porque a gente não tinha esse serviço no Brasil ainda. Acho que a gente ficou um pouco latente, assim, na pandemia, né? Acho que muitas marcas começaram a oferecer serviço na pandemia e tudo. Mas antes disso, foi uma coisa muito inovadora, foi muito interessante. E aí, a fix-bit foi um sucesso, assim. A gente estava em BH, mas a cliente da fix-bit era uma cliente paulista. Nossa! Então, a gente fazia muita, muita... Não tinha tanto também lá em São Paulo, também no site de serviço? Não tinha esse serviço em São Paulo, mas quem adotou o serviço, quem se identificou com o serviço foi a cliente paulista. Então, a gente ficava nessa logística de clientes em BH também, mas foi bastante a cliente paulista. Então, quando eles me chamaram para fazer parte do marketing da fix-bit, foi para realmente... Foi, na verdade, para resolver esse problema de captar mais clientes de BH. Porque acaba que a logística para você mandar isso para lá, voltar e fica mais cara, né? Então, a gente já estava em BH. Então, por que não a cliente mineira comprar mais esse serviço? Então, entrei para a fix-bit para poder ajudá-los nessa conversão. Na parte regional. Na parte regional. E fiquei... Não, fiquei... Eu fiquei oito meses na fix-bit e aí, além dessa parte, ajudei bastante na parte de operações. Era uma startup. Então, estávamos... Todo mundo começando, assim. A empresa estava, tipo assim, começando ali naquele período. Então, além do marketing, eu também consegui ajudá-los em outras partes da empresa. Foi muito bacana. Eu ainda estava lá, muito feliz, mas decidi ir para Nova York. Foi nessa época. Então, eu voltei de Toronto. Fiquei na fix-bit por oito meses. Fiz um trabalho incrível lá. Então, ajudei bastante no marketing. Muitos conteúdos, redes sociais, eventos, toda essa parte. E aí, decidi ir para Nova York para ficar um ano. Um sabático. Um sabático em Nova York. E o que foi interessante, porque... Quando eu cheguei em Nova York... Foi nessa época que eu não sabia, assim. Que eu queria um pouco refletir, assim, o que eu queria e tudo mais. Eu já não estava muito, assim, animada para trabalhar com... Eu já trabalhava na moda. Eu já tinha bastante tempo trabalhando com aquele universo ali. Então, fui para Nova York e ir em Nova York, na cidade da moda. Onde tudo acontece na moda. Você tinha um plano, assim, de, tipo... Ah, vou só passear. Vou só, sei lá, conseguir um emprego em uma coisa que não tem a ver com moda. Eu... Ah, sim e não. Então, eu falei, eu vou aplicar para todos os trabalhos de voluntário na área de moda que eu achar aqui. E, assim... E tem milhões. E tem, tipo assim, milhões. Eu peguei um estágio, por exemplo, que eu passei um dia com a Ellie Golden. Sabe aquela cantora da UK? Ela faz a... Ela tem a música da... Pesquisa ela aí. Ela tem a música da... Do... A 50 Sons de Cinza. Então, assim, Nova York, se você quiser passar um sabático lá, só fazendo estágio... Tá, mas me conta mais desse estágio aí. O que que tu fez nesse voluntariado? Ah... Nova York tem tanta opção, assim, de... De empregos ou de trabalhos voluntários na moda que são, assim... São muitos. Então, esse específico era um... Tem um... Não sei se existe mais, mas tinha um projeto que se chama Fashion for Development. Que eles convidam várias pessoas, não só da moda, mas também da moda. É um dia, assim, que tem um hotel chiquarérrimo no Central Park. E eles fazem como se fosse um almoço. Como é que eu vou falar? É um... Jatá Beneficiente. Não é beneficente, mas... Mas essas pessoas que organizam, elas meio que chamam pessoas da moda pra poder... Arrecadar fundos? Não arrecadar fundos. Não. É mais pra poder... Networking? Pra poder contar o que elas estão fazendo na moda, que são por desenvolvimento sustentável da moda. Ah, tá. Entendeu? E aí, não só pessoas da área de moda são convidadas, mas outras pessoas, celebridades, pra estar lá, nesse... Nesse dia. E ela foi convidada. Ela era uma pessoa especial, foi convidada. E na verdade, tem um trabalho voluntário que se chama Talent Escort. Que é o que é que é você passar, você tá ali com aquela celebridade e você é a ponte da celebridade com quem quer falar com ela, com quem quer fazer uma entrevista com ela, com quem... Tudo que ela precisar, você é uma Talent Escort. Você tá ali acompanhante de celebridade. É muito interessante. Na verdade, foi interessante. Eu fiz muitos trabalhos voluntários lá e eles sempre foram interessantes, mas isso foi bem interessante porque eu era com ela. Tinha várias pessoas nesse dia, mas eu apliquei e aí eles mandaram o seu schedule e eu tava com ela. Então, assim, a Pia, a jornalista da Fashionista quer fazer uma entrevista com ela. Aí você vai lá, conversa com o jornalista, vê o que ela quer perguntar. Aí você vai lá e conversa com ela ou com a assessora dela, depende se a assessora dela tá lá ou não. Muito legal. Aí ela decide se vai fazer a entrevista ou não. Aí, várias coisas. Ela quer comprar um celular, por exemplo, você leva ela na loja da época pra comprar um celular, sabe? Ela fez um discurso, né? Pequeno e tal. Então, ela tava na mesa com várias pessoas nesse dia, o Médio Redondo, ela e umas oito pessoas importantes também. Quando é a hora dela falar, vinte minutos antes, você vai lá e chama ela e leva ela lá pra trás. Olha só as oportunidades. É. Voltando, então, pra gente falar um pouquinho sobre a parte de brechós. Então, como que foi esse início da Bume lá em Nova York? Como tudo começou? Ah, sou... Então, em Nova York, eu comecei... Eu falei, você chega em Nova York, você chega... Foi a primeira vez... Foi interessante, porque eu nunca tinha ido a Nova York e me mudei pra Nova York pra passar um ano, né? Vamos dizer assim. E eu cheguei lá e comecei a ir em todas as lojas, né? Lojas de departamento, todas as lojas que você sempre vê no Sex in the City ou nos filmes, toda aquela história. E comecei a ir em todos os lugares, visitar e tudo. E não me senti, assim, empolgada com o que eu tava vendo, assim, tipo... Eu já tava um pouco, assim, muito ligada no vintage, comprando coisas pra mim e tudo, em BH no Brasil mesmo. E quando eu cheguei lá, eu não senti uma emoção, assim, quando eu ia nessas lojas. Eu chegava, uma rara, 20 blazers, todos iguais, da mesma cor, tamanho diferente. Então, assim, eu falei assim, ai, não tô... Aí comecei... Aí comecei... Eu também tava com essa ideia de visitar os brechós, já, claro. Aí comecei nos brechós. Aí comecei nos brechós, eu comecei a achar várias coisinhas, várias coisas antigas, tipo assim, só aquela peça e aqueles detalhes, ninguém mais tem. E aí comecei a colecionar essas coisas pra mim. Eu sempre fui ligada em vintage, sempre comprei pra mim, em BH. Eu até vendi as minhas coisas também, tinha um brechó de uma senhorinha em BH, que a gente sempre fazia ela... O modelo de negócio dela de second hand era diferente. Você vai com essas coisas e ela conseguindo o que ela vender, ela te paga ou você compra mais coisas. Então, eu tava sempre comprando coisas no brechó dela. Eu já, quando eu fazia faculdade, eu ia lá, arrumava a vitrine do brechó pra ela, que era aqueles do brechó mais bagunçado, assim, sabe? Sim, que legal. Aí eu arrumava a vitrine pra ela, passava uma semana depois. E como é que foi a vitrine? Ah, eu vendi um tanto de coisa da vitrine que você arrumou e tal, não sei o que. Obrigada, porque era tudo meio bagunçado, assim, você vai arrumar a vitrine, ela vai vender mais. Aí eu ia, arrumava a vitrine dela, comprava coisas, levava minhas coisas lá. Então, eu já colecionava coisas pra mim desde muito tempo, assim, já gostava de ter coisas de segunda mão e vintage desde muito tempo. E antes de viajar, assim, às vezes, principalmente quando eu vim pra Toronto pela primeira vez, eu fiz um bazar. Nessa época, como eu trabalhava, essa foi uma outra parte que a gente não falou, mas aí chegou uma época que as marcas trabalhavam muito com influencers. Então, foi o início das influencers. Então, como eu fazia um pouco de piá pras marcas, eu conhecia muitas influencers em BH. Aí eu falei, quer saber, eu vou chamar essas meninas, elas trazem as coisas delas, que elas querem vender e tal, eu levo as minhas também e consegui um lugar super bacana em BH, que se chama Uguaja, era o coworker mais hypado, assim, da época e tal, acho que ainda é. E aí fizemos esse evento lá. Aí num dia, nós vendemos nove mil reais em quatro, cinco horas, mais ou menos. Nossa! Só, tipo assim, sei lá, sete ou oito pessoas e não eram muitas coisas. E como elas divulgaram, tipo assim, a gente usou a força delas pra divulgar, muita gente foi e a gente vendeu bastante. Eu não esperava vender, tipo assim, sei lá, talvez a gente vendeu, sei lá, uns dois mil, três mil. Quando eu vi no final do dia, eu falei, nossa, a gente vendeu nove mil reais, assim. Aí eu falei, isso pode ser um negócio. Aí que eu pensei, isso pode ser um negócio, tipo, as pessoas têm interesse, elas vêm, elas compram, pode ser um negócio. Aí me mudando, voltando pra Nova York, comecei a visitar, fazer um mapa de todos os lugares que eu queria visitar. E você também ia achando mais no meio do caminho, né? E eu ia empinando eles no meu mapa, assim. Então, hoje eu tenho o meu mapa de Nova York cheio de coraçãozinho, assim. Teve uma época, tipo, depois de uns seis meses que eu tava lá, que eu falei, eu posso fazer um... Um guia! Posso fazer um guia, porque eu sabia de muitos, assim. Aí mudei completamente o meu estilo de vida, assim, de compra na moda. Aí eu só consumia coisas de brechó e de lojas vintage e tal. Hoje em dia, tu ainda compra coisas novas? Ou tu diria que 100% do teu guarda-roupa é vintage? Teve uma época... Eu passei a comprar... Eu voltei a comprar agora algumas coisas. Mas teve uma época que eu só comprava coisas à segunda mão, assim. Eu passei muito tempo sem comprar coisas novas. Porque não precisava mesmo, assim. Eu não tinha aquela necessidade, assim. Agora, assim, tem algumas necessidades, algumas coisas mais básicas de comprar elas novas. E eu também era muito restrita, assim. Eu só posso comprar, só posso consumir. Eu tive uma época que eu só consumia fast fashion. Tá. A Zara, quando a Zara chegou no Brasil, eu era, assim, consumidora muito fiel, assim. Eu comprava muita coisa na Zara. Meu guarda-roupa era muito Zara naquela época, quando veio pro Brasil, assim. E aí, quando eu mudei pra essa coisa do vintage, eu comecei... Porque quando eu mudei pra Nova York, eu comecei também a estudar essa indústria. Foi quando eu tava saindo, assim, muitas publicações de como a indústria da moda é prejudicial pro meio ambiente. Então, eu comecei a ler muitos artigos, ler muita coisa. E falei, é isso. Eu posso continuar na moda, mas de uma forma sustentável. E com isso na cabeça, e com todo esse conhecimento, assim, essas leituras na minha cabeça, eu pensei, não vou consumir mais fast fashion, coisas novas e tal. Então, teve uma época que eu só consumia coisas de segunda mão, de brechó, ou de thrift shop, ou de vintage shop. E aí, começou a curar um pouco essa tua outra, o cansaço da moda, de procurar esse novo propósito, talvez, né? Imagina. Exatamente. Então, eu falei, então tem esse jeito, então tem uma forma de eu continuar na moda, mas de uma forma sustentável. Como eu já gosto disso, eu já coleciono pra mim, eu já tô comprando... Morando em Nova York por um ano, eu fiz quatro araras. Todo dia eu comprei alguma coisinha. Mas acervo teu, não era pra vender lá em Nova York? Acervo meu, eu só comprava coisas que me serviam, porque eu falei, se ou não... Eu ficava com aquilo na cabeça, né? Tipo assim, eu posso levar pro Brasil, eu posso vender. Posso fazer um bazar, uma feira no Brasil e vender. Mas, ao mesmo tempo, não tem como você levar, tipo assim, tudo. Mas eu fui comprando, fui fazendo minha coleção ali, coisas que serviam pra mim e tal. E aí, chegou um ponto que eu falei, quando eu fui embora, eu também não queria só doar tudo de volta. Aí, eu comecei, eu fiz o meu primeiro market no Williamsburg Hotel, em Nova York. Uns dois meses antes de eu voltar pro Brasil. Pra poder... Levar menos malas pro Brasil. Levar menos malas pro Brasil. E falei, ah, sei lá, acho que é uma forma legal, assim, de participar, de ver o que tá rolando, de... O empreendedorismo, né? De novo, assim, vindo. Aí, fiz esse market, fiz dois markets em Nova York, antes de vir embora. Aí, levei muita coisa de Nova York pro Brasil. Vendi essas coisas lá também. E... Fiz um bazar, uma feira lá. E as pessoas adoram, né? Quando você leva coisas de fora, assim, pro Brasil. Todo mundo gosta, todo mundo... Pode até colocar na etiqueta. Esse veio de tal lugar, esse veio não sei aonde. Exatamente. Tem um brechó da cidade que eu morava, chamado Jiragora do Sul, que até hoje se chama Estranóica. E eu lembro que às vezes ela falava, ah, esse aqui veio de Buenos Aires, a viagem que eu fiz pra tal lugar. Isso. E aí, deixa a peça um pouco mais, mais ainda especial, né? Sim. Porque aquela peça única, com curadoria daquele lugar, né? Tem muita gente que faz esse tipo de curadoria. Tem uma loja vintage aqui em Toronto. Acho que o nome é Miku, Miku Shop. É um nome japonês, ela é japonesa. Acho que ela é chinesa, mas ela faz muita curadoria no Japão. Então, assim, ela é bem específica, assim, nessa curadoria dela, com essas coisas do Japão que ela traz. E quando, então, tu decidiu finalizar esse sabático em Nova York, qual que era o plano? Tu tinha algum plano em mente, pra falar a verdade, nessa volta pro Brasil, nesse retorno pro Brasil? É, eu voltei pro Brasil e aí eu não me vi mais, porque passei seis meses aqui, aí voltei pro Brasil, fiquei só oito meses. Fui pra Nova York, fiquei um ano em Nova York. Quando eu voltei pro Brasil, já não tava me vendo muito mais naquela, no que eu fazia. Eu não tava pronta pra fazer, pra ter um negócio de vintage ainda, eu acho. Eu não tava preparada, assim, pra poder, ok, vamos, sei lá, montar. E tem uma dificuldade também no Brasil, que é o sourcing do vintage. Eu não sei como está hoje, mas na época, o modelo que eu acho que as pessoas mais faziam no Brasil era o modelo de consignação. Eu não queria trabalhar com esse modelo de consignação, eu queria trabalhar com compra e revenda. E aqui, por exemplo, uma das grandes diferenças de fazer o vintage aqui fora, com o vintage no Brasil, é que aqui você tem um mercado, eles funcionam, por exemplo, a leftovers do Velo Village e de outras trips, de outras trips shop. Acho que eles compram muito barato. O que sobrou, assim, o que não tá mais. O Velo Village é um grande brechó daqui de Toronto, e Toronto não, desculpa, é do Canadá inteiro, na realidade. Tem pessoas que já trabalharam no Velo Village, que eu entrevistei. Sim, é legal. Bem interessante, aham. E é um brechó que é for profit. Ele, assim, é tipo um Salvation Army, só que ele é for profit. As pessoas vão lá, tu pode doar o que tu quiser, e eles fazem toda a separação, o descarte correto, se aquela roupa não serve mais, ou aquela doação não serve mais, o descarte correto, o lixo correto, e o que eles podem vender, eles vendem por um preço acessível. Só que, acho que muitas pessoas pensam que ele é não profit, mas na realidade ele é for profit. É, tem essa, teve uma polêmica, né, do Velo Village, quem mora em Toronto, né, sabe o que, o Velo Village, essa loja, essa thrift store, né, tem muita diferença. A thrift store são as lojas que recebem doações, e aí elas vão fazer o story ali, escolher o que dá pra vender, o que não dá, e vão revender aquilo ali. Aí tem a diferença, porque o Salvation Army, ele é um non-profit. Eles vendem, mas aí eles investem esse dinheiro em programas sociais, eles têm mais de 60 programas sociais, eu acho. O Velo Village, ele, por muito tempo, muitas pessoas acharam que ele era non-profit também. Mas agora, quando você vai lá, eles têm que, eles inclusive anunciam que eles são for profit, mais que eles têm alguns programas sociais. Sim. Porque eles estavam se passando por uma non-profit organization. Sim. E aí, teve alguma, eu não sei se foi ação judicial, alguma coisa, mas que fizeram eles anunciar que eles são for profit. Sim. Mas eles recebem doação, entendeu? Então, assim, tem essa diferença. Então, acho que esses centros, esses centros, essas warehouse, elas recebem a... Você já viu quando você tem a... Aqui tem muito, você pode... Só colocar numa caixa... Tem umas caixas. Uma caixamba fechada, digamos assim. Tem umas, uns centros de doação. Imposto de gasolina, vários lugares. Aqui, estacionamento, mercado... Em alguns bares, depende. Em alguns lugares, você acha, você vê elas. Perto dessa situação de metrô, tem uma. Em filme, sempre assim, sempre as pessoas colocam uma coisa lá dentro que elas não queriam colocar. Aí, alguém sempre tenta entrar. Sempre tem essa cena típica de filme, né? Sim. Inclusive, acho que eles reforçaram o esquema de segurança desses lugares, porque tem gente que tenta entrar para poder pegar coisa e tal. Então, assim, acho que eles também recebem material dessas... Dessas caixas, dessas beans e... Leftovers de strip shop e não sei mais de onde. Mas aí, eles fazem todo o sourcing e é mais fácil de você encontrar coisas vintage ou por décadas ou algo específico, assim. Então, às vezes, cada um deles tem alguma especificação, assim, que você vai em um ou outro. Então, assim, essa diferença de fazer o sourcing no Brasil e aqui, acho que ela é muito... Ela nos possibilita ter mais acesso aqui, eu acho. E talvez pela cultura canadense, norte-americana também, que as pessoas descartam mais, né? Sim. Talvez por isso, assim, pode ser uma consequência desse descarte. Compram mais, descartam mais, né? Sim. Então, o vintage não aconteceu no Brasil para você? Não. Não aconteceu. Não aconteceu. Eu tinha vontade, mas não aconteceu porque acabei mudando para cá. Sim. E aí, desenvolvi ele aqui, assim. Então, assim, eu tinha esse desejo de desenvolver isso lá, mas um pouco mais à frente, estudar como que eu ia fazer esse sourcing, como é que eu ia operar, vamos dizer assim, né? No Brasil. E acabou não acontecendo. E por que Toronto? Por que Toronto? Eu, quando eu vim passar três, na primeira vez que eu me mudei para cá, eu não queria... Eu soube que eu vim para Toronto em 20 dias. Em 20 dias, meu ex-namorado falou, ah, eu quero... Estou pensando em ir para Toronto. Ele falava, assim, algumas vezes e tal. Eu queria ir para Toronto fazer um curso, ficar lá uns três meses e tal, fazer esse curso que eu estou querendo fazer, ter uma escola muito boa, nananã. Vamos comigo. E nessa época eu já trabalhava a home office. Nessa época eu estava trabalhando para a home office. Eu pensei, ah, vamos. Nunca tinha nem imaginado, assim, nunca tinha pesquisado em ir para Toronto, nem para estudar, não tinha essa ideia, assim, de vir para cá. Eu pensava, talvez, em Nova York, assim, já tinha esse pensamento e tal. E acabou que... Aí viemos para cá, uma coisa bem, assim, random. Viemos para passar três meses, ficamos seis meses, a gente adorou aqui. Aí foi uma surpresa para mim. Cheguei aqui e foi... Foi bem uma surpresa, assim, de como o país é legal, assim, em várias formas. E eu vim no verão também, né? Eu vim, a gente veio e nós chegamos aqui em maio e fomos embora em novembro. Então, assim, foi... Tivemos uma fase muito legal, assim, em relação a descobrir a cidade, a curtir a cidade no verão, que é muito interessante. Conhecer pessoas e passar esse tempo. Porque na época eu trabalhava a home office, então eu não trabalhava o dia todo, assim. Eu tinha muito tempo para poder circular e para poder... Essa coisa de você ter bike aqui também, acho que foi muito interessante para mim. O lifestyle, assim, das pessoas no verão aqui me motivou muito, me inspirou muito, assim. Achei uma cidade muito interessante para morar, assim, no verão. Achei muito incrível. Muito bem. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o teu curso? Sim. Na George Brown? Sim. Como que surgiu essa vontade de voltar a estudar aqui no Canadá? Então, eu queria... Porque, na verdade, na segunda vez que eu me mudei para cá, eu não me mudei com a intenção de morar aqui por muito tempo. Tá. Eu tive essa experiência aqui por seis meses, voltei para o Brasil, aí nós fomos para Nova York, ficamos lá um ano, voltei para o Brasil. E, aí, fiquei no Brasil mais ou menos uns três meses, quatro meses depois que eu voltei de Nova York. E, aí, falei, quer saber, eu adorei o Toronto. Eu vou para o Toronto para poder ficar, talvez, um pouco mais, assim, um ano, mais ou menos, para poder trabalhar meu inglês. E eu tinha feito amigos aqui, que é a outra vez que eu vim. Então, eu tinha feito amigos aqui, eu já conheci a cidade, eu já estava mais adaptada. De morar fora, assim, eu morei aqui em Nova York. A gente estava mais, assim, atenta a essas questões de estudar aqui e de imigrar para cá, essas coisas todas. Eu queria saber, vou mudar para Toronto, vou ficar um ano, mais ou menos, para fazer, trabalhar no meu inglês. Trabalhar mesmo, assim, no meu inglês e tal. Eu já falava inglês, assim, não falava inglês antes de mudar para cá, mas morando aqui, morando em Nova York. Eu fiz inglês aqui na primeira vez que eu mudei para cá, quatro meses só. Mas, depois, praticando aqui, praticando em Nova York, eu queria vir para poder, realmente, assim, focar no inglês, para poder fazer o meu teste do IELTS. Isso que eu queria focar. E tem uma escola aqui que é curso de inglês para quem quer tirar o IELTS, né? Então, eu vim com essa intenção. Isso foi em novembro de 2019. E cheguei e também falei assim, ah, eu vou em novembro porque eu também quero já ver como é que vai ser o inverno. Porque eu tinha morado aqui no verão. Sim. Aí, vim em novembro e em março a pandemia chegou, começou. E aí, todo mundo ficou meio preso, né? Onde estava, né? Aconteceu isso. Eu fiquei presa aqui, digamos assim. Eu falei, vou ficar um ano lá, vou arrumar um, vou conseguir esse lugar para poder colocar as coisas do boom, operar o boom de uma forma bem, assim, hobby mesmo, vendendo umas coisinhas ali, umas coisinhas ali, talvez fazendo uns marketing e tal. A pandemia bateu e chegou. A pandemia chegou e aí eu falei, ah, vamos esperar, né? Porque ninguém sabia também quanto tempo ia durar. Eu imaginei que a pandemia não ia durar, tipo, mais de seis meses. Não imaginei. E aí foram, principalmente aqui no Canadá, a gente teve um lockdown, assim, muito pesado, muito restrito. A pandemia aqui em Toronto durou, assim, anos. Sim. Durou anos. Então, assim, mais de dois anos. Mais de dois anos. Foi muito restrito aqui. E aí, não fez muito sentido. Aí as coisas foram acontecendo aqui. Não fez muito. O governo abriu para você, se fosse um LMI ou um work permit, você poderia ter. Então, as coisas foram acontecendo de uma forma que não fez, depois que passou a pandemia, não fez mais sentido voltar, porque muitas coisas tinham acontecido. Então, assim, o boom começou a fazer markets no hippie markets durante a pandemia, porque no verão dava uma afrouxadinha, assim, nas regras. Podia fazer coisas do lado de fora. Então, assim, comecei a conhecer pessoas, a criar laços aqui. O boom começou a acontecer de uma forma natural, assim. Sair do digital para ir em pessoa, né? Para o físico. Exatamente. O que foi muito importante, porque foi onde você conhece os seus clientes, você conhece as pessoas na vida real, né? E tudo. E as coisas vão tomando uma forma, assim, né? Então, isso aconteceu. Passou esse tempo, esses dois anos da pandemia, não fez mais sentido eu voltar. Aí eu falei, então tá bom. Então, já que eu vou ficar aqui, eu vou, eu quero estudar aqui, então. Eu já estava com esse pensamento, era para ter começado o meu college um ano antes do que eu comecei, no outro ano. Eu acabei adiando, falei assim, eu vou esperar mais um pouco. Fui empurrando, assim, um pouquinho. E aí, comecei em setembro do ano passado. Eu tinha, eu falei, agora eu estou na hora de eu mudar para uma parte da moda, que é mais, que não é da parte criativa. Eu quero sair um pouco da parte criativa da moda. E também, olhando um pouco o mercado de trabalho em Toronto, o mercado, ele é, ele é mais abrangente nessa parte de management. Sim. É, porque não tem, não tem muita indústria da moda aqui, mas existe um mercado grande da moda aqui, que é o mercado operacional da moda. Sim. Né, vamos dizer assim. O design acontece aqui, o product development acontece aqui, o desenvolvimento de produto acontece aqui, mas a manufatura não. Sim. Mas também, tem muitas marcas que só tem o comprador de moda e não tem o designer de moda. Então, é muito, voltaram para essa parte, como tu estava falando, de gerenciar e... Sim. Eu, olhando os cursos, né, olhando as opções que eu tinha, os colleges e tudo mais, caí nesse curso, que é uma pós-graduação de um ano, em International Fashion Management, que é uma parte que lida bastante com a operação da moda, no sentido mais de logística, até um pouco abrangente em... de buyer também. Ele abrange um pouco o buyer e bastante a parte de logística, principalmente a parte de logística, como ele tem esse International na frente, porque tem... tem também o Fashion Management, que é o que a Carol faz, né, e esse International, porque tem essa... esse nome, ele lida bastante com marcas de como, assim, exatamente desse... Importação e importação. De como é o mercado aqui, né, de importação e importação, que você vai fazer o design aqui, mas essa produção é na China, ou é em Bangladesh, ou é no Japão, ou a gente quer que ela seja, como você vai trazer esse produto de lá pra cá, ou como você vai distribuir ele de uma forma internacional. Envolve também bastante o marketing global, como você vai lançar um produto num mercado diferente, né, que não é o seu, quais são as implicações, e como que você consegue fazer isso, como que você se prepara pra poder fazer isso. Sim. É bem interessante. Eu terminei as aulas... aqui é um pouco diferente, calendário, então eu comecei em setembro, terminei as aulas em abril, são oito meses de aula, e agora comecei o meu... eles chamam de co-op, que é o nosso estágio, né, no Brasil. Sim, e a gente tava falando o episódio inteiro desse estágio, eu achei muito legal, e quando tu me contou, eu não fazia ideia que tinha vários, vários períodos da tua vida que tu também trabalhou com coisas similares, né, inclusive numa companhia aérea. Então, aqui tá o... vamos revelar o que a gente tava falando o episódio inteiro, conta um pouquinho mais do teu estágio pra gente, que era uma da companhia aérea canadense, e é fazer um trabalho que eu nem imaginei que... assim, é óbvio que existe esse trabalho, mas eu nem imaginei de toda a logística que tem por trás desse trabalho, né, como que funciona. Sim, e o interessante de fazer o college aqui é porque, pelo próprio college, você... as empresas se conectam com o college pra trazer estagiários pra trabalhar com elas, né. Então, através do college, eu consegui um estágio numa companhia aérea, que se chama Porter Airlines, que é uma companhia aérea canadense, no departamento de uniformes. Então, é bem interessante, tem pouquinho tempo que eu tô lá, tem duas semanas só, mas eu pra ver bastante coisa já de como tudo funciona. É bem... parece bem simples, mas é bem complexo, porque além de fazer o design dos uniformes ali, tem também a distribuição desses uniformes, e aí é muito interessante porque também tem as regras, né, de uniformes, né, de como... de cada categoria ali, né, de cada função de uma aeromoça, ou de um piloto, ou de um capitão do voo, ou de um... eles chamam de ground crew, né, quem trabalha no aeroporto ali também. Então, tem essas regras, tem... é muito interessante, e tem a complexidade, né, de como é, né. Às vezes você... você... tem muitas coisas que eu nem imaginava, assim, por exemplo, onde eu tô, né, nesse setor. Às vezes, por exemplo, aparece alguém lá, né, uma aeromoça, falando... a minha saia... a minha saia rasgou, tem uma saia aí pra poder... pra poder... meu vô, em meia hora, minha saia rasgou, precisa de uma saia. Então, assim, você tem que socorrer um pouco essas situações, assim, que acontecem, e... a questão de tamanho também, assim, é bem complexa, porque tem algumas especificações de... você nunca sabe quem que... é muito difícil fazer a projeção da compra do uniforme ou dos pedidos, porque você nunca sabe quem que vai ser contratada, assim, qual que é o tamanho da pessoa que vai ser contratada, se você precisa de ajustes ou não. Quem que vai rasgar mais o uniforme, quem que vai rasgar menos. Exatamente. Então, é bem interessante. É um setor muito enxuto, assim, companhias aéreas, elas são muito ligadas no curso também, então, é um setor muito enxuto, que atende, assim, duas mil pessoas. É um setor de menos de dez pessoas, pra atender duas mil. E agora, tá numa fase que a empresa tá crescendo muito, tá tendo muitas pessoas sendo contratadas, e aí tem todo o processo, assim, a gente participa de todo o processo. Por exemplo, eles fazem um schedule do dia do fitting, né? Então, eles vêm uma turma inteira, eles chamam de class quando vem a turma inteira. Então, por exemplo, uma turma de doze pessoas foi contratada em Vancouver. Eles vêm aqui... Sério? Eles vão... Só pra fazer o fitting? Só pra fazer o fitting. Caramba! Agora, vai... Talvez... Eles querem... Tem muitas coisas mudando nesse setor agora, por causa do crescimento, e por causa da demanda, e por causa também de tecnologia, de outras coisas que vão surgindo, mas agora eles vão implantar o fitting... Estão tentando implantar o fitting por AI. Olha, que legal! Por inteligência artificial. Muito massa. Porque não justifica, né? Tipo, não justifica tantas pessoas se deslocar de Vancouver pra poder vir aqui pra fazer um fitting, entendeu? Então, isso... Apesar de que é interessante, né? Você receber esse grupo de pessoas pra fazer o fitting e ver como que vai os tamanhos e ajustes, essas coisas todas. Sim. Mas eles querem mudar pra fazer digital. Então, assim, é bem... Muito legal. Tem duas semanas só, então tô assim... E é interessante porque, mesmo que a gente tenha muita experiência na moda, de mercado ou de outras coisas, eu acho que o importante, assim, é ser aberto, né? E a gente tá sempre aprendendo. Tem sempre alguma coisa pra poder aprender, e eu tô bem aberta, assim, nessa nova fase, assim, do meu curso, que é o estágio. Que é isso mesmo, né? Ficar bem aberto aí pra poder aprender. Você pode também contribuir, que é muito interessante quando você tem experiência, você tem já uma... Já tá nesse mercado também um pouco, mesmo que não no mesmo departamento, na mesma função. Você pode, tem muitas coisas pra poder agregar, e aqui eles são muito abertos, assim, pra essa... Pra sua contribuição, o que você pode contribuir. Isso é interessante também. Quando eu cheguei aqui no Canadá, eu, assim como você, eu também tinha o objetivo de melhorar meu inglês. Sim. Né? E... Eu até pensava que só eu ia ter benefício mudando pro Canadá. Só eu ia melhorar meu inglês, só eu ia conseguir um emprego internacional, que iria agregar meu currículo. E naquela época, quando eu mudei, eu não conseguia enxergar qual que é o benefício que o país ia ter de mim também. Sim. Né? O país também ganha com imigrantes. O que tu diria que o Canadá ganhou com a média? Uh! Eu acho que o que eu ofereço, né? Vamos dizer assim, né? O que eu trouxe, assim, o que eu trouxe na minha bagagem, né? Pro Canadá. Eu acho que é essa coragem mesmo, assim. Acho que quem imigra são pessoas muito corajosas, eu acho. Porque não é muito simples, assim, você sair do seu país, do seu zona de conforto, vir pra um país e principalmente a barreira da língua, acho que todo mundo, a gente, mesmo estando aqui há bastante tempo, eu tô aqui há quatro anos e meio, preciso estar aqui há mais tempo, a gente ainda tem barreiras da língua e são coisas que a gente, todos os dias, a gente integra uma coisa nova na língua. Então, assim, acho que o que eu trouxe foi a coragem, né? De sair, assim, de vir pra cá sozinha e ter ficado, né? Porque a minha intenção de vir era de ficar um ano e eu, as coisas foram acontecendo, foi tudo dando certo nesse sentido e precisa de coragem pra poder vir e principalmente pra poder empreender num lugar que, assim, que não é o seu lugar. Então, assim, você tem que estar muito aberto a aprender, assim, e a respeitar também, eu acho. Quando você muda, você tem que estar muito atento a isso, assim, a respeitar, porque principalmente aqui é muita diversidade, né? A gente vem do Brasil que tem uma diversidade, mas aqui, principalmente em Toronto, é ainda uma diversidade ainda muito maior. Então, assim, acho que foi isso, a coragem e... Eu diria que também, além do empreendedorismo, empreender em um segmento que seja sustentável, uma hora circular e contribuir pro Canadá dessa forma. Como tu falou, não tem muitas empresas que fazem, que produzem aqui manufatura, mas elas importam muita coisa em outros países e eu acho que você, como dona de um brechó, que faz uma curadoria tão especial como essa, tá sendo uma pessoa que tá fazendo, tá sendo ponto de mudança, né? E mudando um pouco esse hábito de consumo norte-americano, desenfriado, de consumir coisas com baixa qualidade, em alta escala, então acho que você, tendo o seu próprio negócio, tá contribuindo com esse mercado, ainda mais agora que você também foi pra universidade de novo, teve contato com gerações mais novas, muitas pessoas lá são geração Z ainda, então você mostra pra essas pessoas que estão na universidade e pra outros migrantes também que é possível empreender na moda de uma forma sustentável, então acho que eu diria que essa é uma das grandes contribuições aqui no Canadá. Obrigada. Acho que sim, acho que o meu propósito com o Bume, quando eu criei, porque eu tava muito nessa, quando eu criei o Bume, tava muito nessa fase de ler muito sobre sustentabilidade na moda, e foi quando eu fui lendo, lendo, lendo e lendo todos os artigos que eu tava encontrando assim na época e falei, a única forma, a forma mais sustentável de você consumir moda é você consumir o que já existe. Tipo assim, não tem, você pode consumir marcas sustentáveis que produzem produtos sustentáveis, mas o que já existe ainda é mais sustentável. Então, veio esse conceito assim de, então tem uma forma de você continuar trabalhando com moda de uma forma sustentável. Então, e a melhor forma qual que é? É já consumindo o que já existe. então essa foi a proposta inicial assim do, bem assim, bem inicial mesmo lá atrás do boom e acho que é o que a gente tá conseguindo oferecer numa escala um pouco maior agora nesse momento do boom. Muito bom. E acho que também a canadense, a consumidora canadense é, ela é muito ligada nisso, na sustentabilidade e no consumo dela. é uma consumidora mais atenciosa nesse sentido, assim, eu sinto. Sim, sinto muito nessa questão de feito no Canadá é muito importante também, né?